Oi amor, cê faz tanta falta Por que tá me ligando hoje se você já sabe que não tem mais volta? Vê se me liga depois, são quatro da manhã, não vem com a proposta Querendo voltar pra mim, quem bate e esquece, quem apanha lembra O que ainda tenta, se você é o problema Você não vai mudar, se a gente ficar uma noite vai ser pra lembrar Daquele love louco que a gente fez, não acostuma é a última vez Você não vai mudar, se a gente ficar uma noite vai ser pra lembrar Daquele love louco que a gente fez, não acostuma é a última vez É caída de ex Alô DG, bate, 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 dançando Sou teu fã Por que tá me ligando hoje se você já sabe que não tem mais volta? Vê se me liga depois, são quatro da manhã, não vem com a proposta Querendo voltar pra mim Quem bate e esquece, quem apanha lembra O que ainda tenta, se você é o problema Você não vai mudar, se a gente ficar uma noite vai ser pra lembrar Daquele love louco que a gente fez, não acostuma é a última vez Você não vai mudar, se a gente ficar uma noite vai ser pra lembrar Daquele love louco que a gente fez, não acostuma é a última vez Você não vai mudar, se a gente ficar uma noite vai ser pra lembrar Daquele love louco que a gente fez, não acostuma é a última vez É caída de ex Alô DG, bate, 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 dançando Sou teu fã Dai Almeida Divulgações Do Rio Grande do Sul A estourada das divulgações Os melhores repertórios você encontra aqui Redes sociais Acesse Instagram Facebook Youtube Daí Almeida Divulgações Oficial WhatsApp 55 9 9 9 15 9 9 62 Daí Almeida Divulgações A estourada do Sul do Brasil A estourada do Sul do Brasil Daviulgações A estourada do Sul do Sul A estourada do Sul A estourada do Sul A Bali A promesa A идеologia